Glutamina. Será que glutamina funciona? Será que corredor tem que consumir glutamina? Glutamina é importante sim, mas é para um caso bem específico dos corredores e eu vou falar tudo aqui pra vocês no vídeo de hoje. Então fiquem comigo até o final, esse vídeo tá bem bacana, tá certo? Vamos lá, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista, e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a glutamina. Glutamina é um suplemento bem conhecido, muita gente consome glutamina, mas não sabe o porquê, o real motivo de consumir a glutamina. Glutamina é famosa e a indústria de suplementos vende muito essa ideia, que é o que todo mundo quer ouvir. Construção de massa magra, queima de gordura. Mas a glutamina não faz muito bem isso não. Especialmente em atletas de endurance, corredores, ciclistas, triatletas, glutamina não te ajuda em nada, nem a preservar a sua massa magra, nem a te ajudar a perder peso. A glutamina tem um papel bem específico na saúde, na saúde do seu trato gastrointestinal. E eu vou falar tudo isso aqui. Quando a gente corre, a gente, de alguma maneira, a gente promove lesões no nosso trato gastrointestinal. Como assim, professor? Eu tô correndo, eu tô machucando o meu intestino? Tá. Tá machucando o intestino? Principalmente de duas maneiras. A primeira maneira é um estresse intestinal mecânico. Sobe e desce, sobe e desce, vai pra frente, vem pra trás. Se você toma muito líquido antes de sair pra correr, então aquilo fica sacudindo e aí vai desgastando, desgastando a parede intestinal. E isso pode levar a processos inflamatórios. Aliado a isso, no nosso sistema cardiovascular, a gente tem o que nós chamamos de territórios. Eu tenho território cerebral, território cardíaco, território renal, território gastrointestinal e eu tenho território muscular. O que isso significa? De acordo com o que eu esteja fazendo ao longo do meu dia, o maior aporte sanguíneo vai ser direcionado pra aquele território específico. Por exemplo, eu acabei de almoçar. Eu preciso fazer a digestão. Então o fluxo sanguíneo vai ser direcionado pro meu trato gastrointestinal. E se eu tô correndo? Aí vocês já sabem pra onde que vai estar o fluxo sanguíneo. Território cardíaco, território de musculatura esquelética. Então o músculo que tá trabalhando, que tá precisando de sangue. E aí o organismo reduz aporte sanguíneo da onde? Do trato gastrointestinal. Com isso, se eu tenho menos sangue circulando pelo meu trato gastrointestinal, isso também causa um estresse no trato gastrointestinal. Então nós já temos aí durante a corrida dois tipos de estresse. Um estresse físico, mecânico, e um estresse fisiológico por redução de aporte sanguíneo. E aí aliado a isso, no meu dia a dia eu ainda vou causar mais dois tipos de estresse. O primeiro é um estresse nutricional, alguns alimentos processados, bebida alcoólica. Tudo isso desgasta o meu intestino, desgasta a mucosa, a parede intestinal. Se eu faço também a utilização de alguns anti-inflamatórios, cataflan, aspirina, paracetamol, ibuprofeno, que é o advil, tudo isso também causa um estresse, e agora um estresse farmacológico, um estresse medicamentoso na minha mucosa intestinal. Qual é a consequência disso, professor? Por que esse estresse tem a ver comigo que sou corredor? Cara, nenhum corredor quer perder treino. E quando você fica doente, você não treina. A nossa barreira intestinal, a saúde da nossa mucosa intestinal, ela é fundamental para que não haja uma porta de entrada de vírus, fungos, bactérias, substâncias deletérias para o nosso organismo. Então se eu causo esse estresse no meu trato gastrointestinal, correndo com estresse físico ou mecânico, estresse fisiológico por redução de fluxo sanguíneo, se eu me alimento mal e causo estresse nutricional, se eu faço consumo desses anti-inflamatórios com frequência, eu destruo a minha barreira da mucosa intestinal, eu estou abrindo portas para a entrada desses agentes que causam doença. Tá, professor, mas o vídeo não era sobre glutamina? É claro que é sobre glutamina. E o que a glutamina faz? A glutamina, e aí vem o real poder da glutamina, no porquê que todo corredor deve consumir glutamina, é que a glutamina aumenta os glóbulos brancos, os leucócitos, as células de defesa, aumenta também as citocinas que são mediadores, que ajudam a sinalizar para essas células de defesa onde elas devem ir. Com isso, eu consigo manter a saúde da minha mucosa intestinal, eu protejo o meu intestino, mantenho ela hígida, saudável. Mas, professor, glutamina não é produzida no meu organismo, eu não tenho estoques de glutamina, então por que eu tenho que consumir glutamina externa? Se a glutamina é um aminoácido essencial. Nessas situações onde eu tenho estresse, as minhas reservas internas, elas são prontamente utilizadas. Então, se eu estou correndo, estou causando estresse mecânico, estresse fisiológico por redução de aporte sanguíneo, se eu faço consumo de nutrientes ruins, alimentos processados, se eu tomo anti-inflamatórios e estou danificando a barreira intestinal, os meus estoques internos estão sendo sempre utilizados para tentar reparar, tentar reparar, e chega um ponto que não repara mais. E aí eu preciso fazer o consumo regular da glutamina nessas situações para manter o intestino saudável. Se o intestino está saudável, eu vou absorver melhor os nutrientes, eu não vou ficar doente, porque eu fecho ali uma porta de entrada para fungo, para vírus, para bactéria. E aí, corredor com intestino saudável é corredor que não falta treino, é corredor que corre bem, tá certo? Então pensem nisso com carinho. Ei, tá gostando do vídeo? Tá gostando? Dá o like aqui, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, tem muita informação bacana aqui, eu levo sempre com muito carinho para todos vocês, então se inscreve e dá o like no vídeo, tá certo? Então pessoal, é isso, glutamina é isso. Não é glutamina para você ficar forte, não é glutamina para te ajudar a ficar magro, glutamina é para a sua saúde do trato gastrointestinal. Faça um consumo regular de glutamina. Se você já consome whey, preste atenção lá no rótulo do whey, aí que vai uma dica importante. Geralmente, a maioria dos bons whey proteins, eles têm um percentual de glutamina já na sua composição e você não precisa consumir glutamina extra. Se o seu whey não tem glutamina, ou se você não toma whey, pense, pense com carinho em adicionar glutamina à sua alimentação, à sua suplementação, tá bem? Deixem para mim aqui nos comentários, consome glutamina ou não consome glutamina? Fala para mim, eu quero saber, eu quero muito saber. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, mais um vídeo feito com muito carinho. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo.